Como vai você? Eu preciso saber da sua vida Peço alguém pra me contar sobre o seu dia Anoide seu dia, só saber Seu dia, só saber Seu rei, já sei que a paz vai ser bom Eu quero conhecer o seu som Seu rei, já sei que a paz vai ser bom Seu rei, já sei que a paz vai ser bom Seu rei, já sei que a paz vai ser bom Seu rei, já sei que a paz vai ser bom Seu rei, já sei que a paz vai ser bom Seu rei, já sei que a paz vai ser bom Seu rei, já sei que a paz vai ser bom Seu rei, já sei que a paz vai ser bom Seu rei, já sei que a paz vai ser bom